TV Confé é em Manaus, Amazonas, para acompanhar o último colégio de presidentes do ano. Então, nada melhor que recebermos as boas-vindas do anfitrião do evento. Para mim, é um sonho realizado em recebê-los na minha cidade, no meu estado, ainda mais coordenando o colégio de presidentes. Foi um ano largo para todos nós. Eu muito obrigado a todos vocês que não possamos ter uma reunião profita e que possamos avançar cada vez mais na realização dos desejos dos nossos funcionários da engenharia, da agronomia e das geosciências.